Olá, você está no canal Simplificando, meu nome é Lucas, e hoje vou falar sobre o Floratil. A substância ativa do Floratil é o Saccharomyces boulard, uma levedura com efeitos probióticos, ou seja, um micro-organismo vivo que, quando administrado em quantidade adequada, traz benefício para sua saúde. Como função benéfica ao organismo, o Saccharomyces tem efeito sobre o equilíbrio bacteriano-intestinal e sobre o controle de diarreias que muitas vezes são causadas pelo uso de antibióticos e quimioterápicos. Floratil beneficia o desenvolvimento da flora intestinal fisiológica, impedindo a proliferação dos germes potencialmente nocivos ao tubo digestivo. As cápsulas devem ser engolidas inteiras sem mastigar, com um pouco de líquido. Para crianças pequenas ou pessoas com dificuldade de engolir, as cápsulas podem ser abertas, adicionando-se conteúdo a mamadeiras e a pequenas quantidades de líquidos ou alimentos semissólidos. Você não deve adicionar o produto a líquidos ou alimentos quentes, com temperatura acima de 60 graus, ou muito gelados, assim como bebidas alcoólicas. Uma vez abertas as cápsulas, seu conteúdo deve ser imediatamente ingerido, pois o contato com o ar e a umidade altera a estabilidade do produto. Floratil deve ser tomado de preferência em jejum ou meia hora antes das refeições. Esse medicamento é extremamente bem tolerado, e até o momento não são conhecidas reações desagradáveis decorrentes do uso de floratil. Em algumas crianças ou recém-nascidos, pode-se observar o odor de fermento nas fezes, sem qualquer significado nocivo. E aí Obrigado.